Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Vai, Marrom! Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho